São várias as reações de quem assiste a Mundo G. Alguns ficam nervosos. Outros amam demais. Tem gente que até curte. Alguns se emocionam. Mas o que a gente gosta de ver é de ver você feliz. Seja qual for a sua reação, queremos você sempre conectados com a Mundo G TV.